Item de número 19, processo 48500-005425-2017, dígito 57. Requerimento administrativo interposto pela Amazona Geração e Transmissão de Energia S.A., Amazona GT, com vistas à aprovação do custo variável unitário da usina termoelétrica MAU-A3 para fins de ressarcimento por encargos de serviços do sistema. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Senhores, esse é um voto que estava no bloco. Eu solicitei o destaque dele após uma... O gabinete, o diretor-geral, me atentou para uma conformidadezinha relacionada à forma de ressarcimento. Então, esse voto trata do custo variável unitário que seria aprovado para o TMA-A3 para o caso dela gerar agora antecipadamente ainda com ciclo aberto. E como isso seria feito antes, ou se é uma cobertura do contrato, então esse recurso precisaria incluir no CVU o valor de receita fixa. Então, seria um CVU com a natureza um pouco diversa daquela do CVU normal. Ele é efetivamente para permitir que a gente opere essa usina. Ocorre que a regra de comercialização, ela diz que quando a usina despacha por mérito, então ela recebe a diferença entre o PLD, o CMO e o PLD que está acima do CVU, ela pode ficar com isso. Isso é no caso daquela usina Merchan, que ela fica com risco da receita fixa. Como no caso nós vamos cobrir a receita fixa, então foi incluído um dispositivo, um parágrafo no dispositivo, para esclarecer que há o tratamento dessa diferença de PLD, que não pode ficar com a usina para não haver enriquecimento sem causa. Então, feito o alerta pelo gabinete do diretor-geral, nós nos debruçamos, de fato procedia, foi feito um ajuste no voto com a inclusão de um parágrafo no finalzinho dele, se a gente puder ir direto ao parágrafo 19. Então, no parágrafo 19 a gente coloca que em observação, liquidação de energia no mercado de curso prazo, nas situações em que a usina estiver despachada por ordem de mérito, isto é, PLD superior ao CVU, pelas regras de comercialização vigentes, o agente gerador deveria receber o resultado CVU menos PLD pela geração líquida verificada, uma vez que fica garantida a cobertura dos custos fixos, há então que se reverter esse resultado para alívio do encargo de serviço do sistema, que vai custear a geração dessa usina nas regras de fora da ordem de mérito. Então, por fim, também pelo princípio da cobertura dos custos fixos, há que se bloquear no período em questão, a garantia física da UTE MAU-A3 para fim de comercialização ou composição de lastro. Então, a gente inclui, além desse parágrafo, um dispositivo que diz que é determinar a CCE que contabiliza a diferença entre o PLD apurado para cada período de contabilização e o CVU definido no despacho 3.462, de 2017, como alívio do encargo de sistema nos termos do módulo, encargos e regras de comercialização vigente. O restante do voto já constava, diretor-geral. Então, o destaque que eu fiz foi para informar essa alteração. É o dispositivo para deliberar, já que foi destacado, ainda não foi aprovado. Então, do exposto, do que contas o processo 48.500.0054.25, eu voto por aprovar o custo fixo mensal de R$ 37.709.692,57, válido no período de 27 de novembro de 2017 a 31 de novembro de 2018 para fins de ressarcimento nos respectivos custos de geração à Amazônia geração e transmissão de energia SA. Voto também por determinar a CCE que contabiliza a diferença entre o PLD apurado para cada período de contabilização e o CVU definido no despacho 3.462, de 2017, como alívio do encargo de serviço de sistema nos termos dos módulos encargos de regras e comercializações vigentes. E, finalmente, por determinar a CCE que proceda ao bloqueio da garantia física da UTE MAU-A3 para fins de comercialização ou composição de lastro pela Amazônia geração e transmissão de energia elétrica até a data de 31 de dezembro de 2018. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar os custos fixos mensais de R$ 37.709.692,57, válido no período de 27 de nove de 2017 a 31 de 12 de 2018 para fins de ressarcimento dos respectivos custos de geração à Amazônia geração e transmissão de energia SA. Também por determinar a CCE que contabilize a diferença entre o PLD apurado para cada período de contabilização e o CVU definido no sistema do despacho nº 3.462 de 2017 como alívio do encargo de serviço de sistema nos termos do módulo encargos das regras de comercialização vigentes. E também por determinar a CCE que proceda ao bloqueio da garantia física da UTM-AOA 3 para fins de comercialização ou composição de laço pela Amazônia geração e transmissão de energia SA até 31 de 12 de 2018. a CCE que proceda à 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 CCE. Obrigado.